O terceirozinho do dia viu, o terceirozinho do dia tem rabo, eu tinha errado essa contagem aí, é de número 81 viu, eu tinha tirado 78, aí eu tenho três agora, 88 com 81, tá filmando, só uma conferida, vive a cor, 81 na temporada, 81 na temporada, meus amigos Amores, meu amigo Cielio, Fuga Cielio, meu amigo Marinho, ele saiu de número 81 do rapa viu, na temporada, eu tinha errado ali, e hoje é 31 de dezembro de 2022, meu amigo Miqueza, fechando aí com chave de ouro aí, ninguém quis subir no pegador não, tá aí o rapa, estão os dois armados hein, Fuga, Nininho, Evaldo, Véi, Branco, o boy tava ali mais ainda agora, Rogério, Rodrigo tava aqui também, o primo de Zé Eudo, Zé Eudo de queimada, esse aí é o de número 81, o pegador é número 95, surpresa número 17 e o formiga número 33 viu, na temporada aí até hoje, do dia 13 de janeiro até hoje, eu vou tirando 226 passarinhos viu, aí fica só a lapada do ano viu, eu campeio de inverno a verão, cuida pessoal, vamos brincar, brincar é bom, isso faz bem para a saúde, cuida cuida, e indo subindo e fica assim, bora Tonga, bora Preto do Bombo, bora Luísa, bora Evaldo, já disse, bora Maciel, Paulo, cuida Paulo, é uma cachorra, Marlin meu filho, é Romário, eu passei por ele já conversando na estrada, bora Fih, bora seu Dedé do Posto, bora Patrício, bora seu Cis Torre, bora Marco Fih, seu Cis Torre, meu Xará, cuida, bora Xuxada, bora Bruno, bora Xambão, toda a galera ali, cuida, seu Tico de Belmonte, meu amigo Thiago, toda galera, tchau e obrigado viu. Tchau, tchau.